Estamos no exercício 27. A pergunta é, que equação melhor representa o gráfico acima? Antes de vermos as alternativas, vamos ver o que este gráfico nos diz. Qual é a ordenada na origem? Se considerarmos que esta é a equação de uma reta, dizemos y igual a mx mais b, em que m é o declive e b é a ordenada na origem. Qual é a ordenada na origem? Quando x é igual a zero, y também é igual a zero. Então, isto será igual a zero. A ordenada na origem é zero. Quando x é igual a zero, y é igual a zero. Portanto, a ordenada na origem é zero. Sabemos que isto está na forma y igual a mx, em que m representa o declive. E agora vamos determinar o declive. O declive é igual a variação em y por variação em x, ou variação em y sobre variação em x. Quando aumentamos uma unidade em x, quando teremos de aumentar ou diminuir em y. Y terá de aumentar duas unidades. Podemos dizer que isto é igual a... A variação em y é 2, quando a variação em x é 1. O declive é igual a 2. Portanto, a equação desta reta é y é igual a 2x, que é a opção b. Opção b. Próximo exercício. Que ponto pertence à reta definida por 3x mais 6y é igual a 2? O melhor é fazer a substituição destes valores em x e y e ver qual dá. Aqui x é zero e y é 2. Vejamos. 3 vezes zero mais 6 vezes 2 é igual a... Zero mais 12. Não é igual a 2. É igual a 12. Esta não dá. Estou a calcular 3 vezes x mais 6 vezes y. Neste caso, temos 3 vezes zero mais 6 vezes y. Mais 6 vezes 6. Dá zero mais 36. Não é igual a 2. Também não pode ser esta. Neste caso, temos 3, este 3, vezes 1 mais 6 vezes este y. 6 vezes menos 1 sexto. Vejamos quanto é que isto nos dá. Dá 3. Depois, 6 vezes 1 sexto é 1. Mas temos aqui um sinal de menos. Menos 1. Portanto, dá 2. Este dá 3 vezes 1. Mais 6 vezes menos 1 sexto. É igual a 2. A resposta certa é a C. Exercício 29. Deixem cá ver se tenho de cortar e colar este. Pronto. Sim. Acho que é boa ideia. Deixem cá ver. Copiar e colar. Vou copiar e colar os próximos exercícios. Podíamos deslocar. Vou agilizar o processo. Muito bem. Parece que cabem todos. Está bom. Qual é a equação da reta que tem declive 4 e passa pelo ponto 3 menos 10? Se o declive é 4, sabemos que a reta... Vou reescrever a equação em forma de equação reduzida da reta. mx mais b. Dizem-nos que o declive é 4. Assim sendo, sabemos que a equação da reta é y igual a 4x mais a ordenada na origem. Depois, podemos determinar a ordenada na origem substituindo este ponto dado e que pertence à reta. É dito que a reta passa pelo ponto 3 menos 10. Portanto, y é igual a menos 10 quando x é igual a 3. 4 vezes x. x é igual a 3 mais b. Quanto é que isto dá? Menos 10 é igual a 12 mais b. Subtraímos 12 a ambos os lados da equação e dá menos 22. Menos 10 menos 12 é menos 22. É igual a... Como é evidente, este 12 sai daqui. É igual a b. Assim, a equação da reta é y igual a 4x mais b, que, como acabámos de ver, é menos 22. 4x menos 22. É a opção A. Exercício 30. Os dados da tabela mostram o custo por hora de aluguer de uma bicicleta, incluindo o depósito. Se as horas H estivessem representadas graficamente no eixo horizontal... Deixem cá ver se consigo desenhar isso. No eixo horizontal, temos as horas H. Isto é H. E o custo estivesse representado no eixo vertical... Vou desenhar o eixo vertical. O custo fica representado no eixo vertical. Qual seria a equação da reta correspondente aos dados? Muito bem. Só querem que determinemos o custo em função das horas. Vejamos. Isto é uma relação linear. Podemos tratar isto como qualquer outra reta. Se escrevermos na forma y igual a mx mais b... Nem era preciso fazer isso. y é igual a mx mais b. m, ou declive, é igual a variação em y sobre... Não. Vou escrever de outra maneira. Podemos escrever c é igual a declive vezes horas mais b. Certo? Em vez de x, temos horas. E em vez de y, temos o custo. Qual é o declive? Declive é igual a variação na variável dependente... Variação no custo... A dividir pela variação na variável independente. A dividir pela variação nas horas. Vejamos. Quando aumentamos 3 horas, quanto aumentamos o c? Vamos de 2 a 5. Fica 5 menos 2... É a variação nas horas, delta h. E qual é a variação no custo? 30 menos 15. Dá 15 sobre 3, ou seja, 5. Já determinamos o declive. O declive é igual a 5. Agora, só temos de determinar a ordenada na origem. Podemos reescrever esta equação assim. Custo é igual ao declive, que é 5 vezes as horas, mais a ordenada na origem. Agora, é só substituir um dos pontos para determinar o b, tal como fizemos no exercício anterior. Vamos substituir o ponto h igual a 2, c igual a 15. O ponto 2, 15. Quando h é igual a 2, c é igual a 15. C é igual a 15, quando h é igual a 2. Agora, é só determinar o b. 15 é igual a 10 mais b. Se subtrairmos 10 a ambos os lados, dá b igual a 5. Então, a equação da reta fica... Custo é igual a 5 vezes h, mais a ordenada na origem, portanto, mais 5. 5h mais 5 é a opção C. E, se experimentarem fazer com estes pontos, verão que também bate certo. Muito bem. Vamos ao próximo exercício. Vejamos. Acho que isto de cortar e colar funciona bem. Tenho tempo para, pelo menos, mais 2. Muito bem. Vou limpar isto. Limpamos este exercício. E vou colá-lo. Diz. Alguns pares ordenados de uma função linear são-nos dados na tabela abaixo. Certo. É parecido com o anterior. Qual das seguintes equações foi usada para gerar a tabela acima? Podemos fazer o mesmo que fizemos no último exercício. Isto terá alguma relação... Y é igual a mx mais b. É uma reta. Esta é a forma da equação reduzida da reta. Dizem-nos que é uma função linear. Portanto, sabemos que se trata de uma reta. Não há nenhum x ao quadrado, nem nada desse género. Podemos começar pelo declive. O declive é igual a variação em y sobre variação em x. Vejamos. Quando x vai de 1 até 3, qual é a variação em y? y vai de 1 até 7. A variação em x é igual a 3 menos 1, ou simplesmente 2. E qual é a variação em y? 7 menos 1. Isto é igual a 6 sobre... Não, desculpem. A variação em x era 3 menos 1. Desculpem. 3 menos 1. Portanto, é 6 sobre 2. Quando a variação em x é 2, este 2, variação em x, a variação em y é 6. Variação em y. Portanto, o declive é 3. Então, a equação da reta será y igual a 3x mais a ordenada na origem. Podemos substituir uns pontos. Vamos substituir este 1, 1, que parece fácil. x é igual a 1, quando y é igual a 1. Muito bem. Dá 1 igual a 3 mais b. Subtraímos 3 a ambos os lados da equação e quanto dá? 1 menos 3 é menos 2. Isto, como é evidente, desaparece. 3 menos 3. Assim, sendo b igual a menos 2. Então, a equação da reta é esta. Temos como declive 3 e ordenada na origem menos 2. A equação é y igual a 3x mais b. b é menos 2, portanto, menos 2. É a opção c. Opção c. 32. A equação da reta L é 6x mais 5y igual a 3. E a equação da reta Q é 5x menos 6y igual a 0. Que afirmação acerca das duas retas é verdadeira? Vejamos. Tem a mesma ordenada na origem, são paralelas, tem o mesmo zero e as retas L e Q são perpendiculares. Vou dizer-vos como se identificam retas perpendiculares. O declive de uma reta perpendicular é menos o inverso do declive da outra. Não sei se vamos ter de usar isso para já. Para mim, é sempre mais fácil observar as retas na forma de equação reduzida da reta. Vamos fazer isso. A reta L, 6x mais 5y é igual a 3. Se subtrairmos 6x a ambos os lados, ficamos com 5y é igual a menos 6x mais 3. Dividimos ambos os lados por 5 e dá y igual a menos 6 quintos de x mais 3 quintos. Esta é a reta L. Agora vou fazer a reta Q com uma cor diferente. Q é 5x menos 6y igual a 0. Subtraímos 5x a ambos os lados e dá menos 6y é igual a menos 5x. Se dividirmos ambos os lados por menos 6, ficamos com y é igual a menos 5 a dividir por menos 6 é igual a 5 sextos de x. Parece que a opção certa é a D. O declive desta reta é menos 6 quintos. É o declive da reta L. O declive da reta Q é menos o inverso disso. É importante memorizar isto. Ainda não o provei. Mas se quiserem uma reta com um declive perpendicular a este, o declive dessa reta terá de ser menos o inverso do declive da outra. O inverso disto é menos 5 sextos e menos menos 5 sextos é 5 sextos. Portanto, isto é o mesmo que o inverso da Q. Estas retas são perpendiculares. Portanto, a resposta certa é a opção D. Até ao próximo vídeo. Tchau.